Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a rendição do 6º Exército Alemão em Stalingrado, que ocorreu neste dia 31 de janeiro de 1943. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética no dia 22 de junho de 1941, no âmbito da Operação Barbarossa, o objetivo de Hitler era derrotar os soviéticos numa única campanha, à semelhança do que tinha feito na Polônia, na Noruega e na França. No máximo em 6 meses, os alemães esperavam ter conquistado todo o Oeste Russo, toda a Ucrânia, os países bálticos, Leningrado e principalmente a capital do país, Moscou, um movimento que eles acreditavam que levaria à queda do governo soviético. Mas em dezembro desse ano, 6 meses após o início da operação, apesar dos alemães terem alcançado quase todos os outros objetivos, foram derrotados mesmo às portas de Moscou, com os soviéticos conseguindo salvar a sua capital praticamente no último minuto. Apesar desse contratempo, quando 1942 começou, a Alemanha ainda estava firmemente posicionada no interior da União Soviética, com praticamente toda a Ucrânia sob o seu domínio, toda a Bielorrússia, todos os países bálticos e quase todo o Oeste da Rússia. Mas o objetivo de Hitler, que era o de realizar uma guerra rápida, não tinha sido alcançado, e em 1942, eles já sabiam que a guerra no leste seria longa e desgastante. Mas para isso, os alemães precisavam de recursos naturais, principalmente petróleo, e o único lugar onde poderiam encontrar esse petróleo era no Cáucaso, uma ampla região que se estende desde o Mar Negro até o Mar Cáspio, e que concentrava mais de 80% das reservas de petróleo soviéticas. Se Hitler conseguisse conquistar todo esse petróleo, teria os recursos necessários para uma guerra longa e desgastante contra o Exército Vermelho. E foi com esse objetivo em mente, que no início do verão europeu, em junho de 1942, os alemães iniciaram a Operação Caso Azul, uma mega ofensiva no setor sul da frente oriental, cujo objetivo era, partindo de posições na Ucrânia, avançar pelo sul da Rússia, atravessar o rio Dom, seguir em direção ao rio Volga, e depois para o sul, em direção ao Cáucaso, e as suas ricas reservas de petróleo. Um mês após o início da Operação Caso Azul, os exércitos alemães tinham avançado tanto, que Hitler pensou que o Exército Vermelho de Stalin, tinha sido destruído, e que já não tinha forças para lutar. E por isso, no dia 23 de julho, ordenou a divisão do Grupo de Exército Sul, que estava executando a Operação Caso Azul, criando o Grupo de Exércitos A, e o Grupo de Exércitos B. O Grupo A, recebeu a missão de continuar a rota, originalmente proposta na Operação Caso Azul, e por isso, deveria continuar descendo para o sul, em direção ao petróleo do Cáucaso. Com o Grupo B, recebendo a missão de avançar, diretamente contra o Rio Volga, e a cidade de Stalin, Stalingrado. Um objetivo nada estratégico ou importante, mas que Hitler queria destruir, devido ao seu significado. E assim, o outrora poderoso Grupo de Exército Sul, foi dividido em dois, o que obviamente, reduziu pela metade, a capacidade ofensiva e defensiva, das unidades resultantes. O Grupo B, que seguia para Stalingrado, era liderado pelo 6º Exército Alemão, que em 1942, era vista como a unidade, mais bem armada, mais bem motivada, e mais bem treinada, de todo o Exército Alemão. O avanço do 6º Exército, foi rápido e contundente, e no dia 23 de Agosto, apenas um mês, após o início do avanço, alcançaram os subúrbios de Stalingrado, com o 62º, e o 64º Exército Soviéticos, que tinham sido quase derrotados, na planície que separa, o Rio Volga do Rio Dom, entrincheirando-se no interior da cidade. Teve início então, um pesado e muito concentrado, bombardeio aéreo, e de artilharia sobre a cidade, com o objetivo de expulsar de lá, as forças soviéticas. Nessa época, como Stalin tinha proibido, a evacuação de civis, mais de 400 mil não combatentes, na sua maioria, crianças, mulheres e idosos, encontravam-se ainda na cidade, com estatísticas indicando, que mais de 40 mil foram mortos, apenas nessa fase inicial, de bombardeios alemães. No início de setembro, após duas semanas, de bombardeios incessantes, 24 horas por dia, a cidade de Stalingrado, estava reduzida, a um monte fumegante de escombros, mas os soldados soviéticos, continuavam entrincheirados, no seu interior. Nessa época, o exército alemão, já controlava as margens do Volga, tanto ao norte, como ao sul da cidade, e poderia simplesmente, ter atravessado o rio, e cercado a cidade, pela outra margem. Mas Hitler, queria capturar, e destruir Stalingrado, a cidade de Stalin. E por isso, ordenou, que o sexto exército, entrasse nas ruínas, e expulsasse de lá, as forças do exército vermelho, com forças italianas, romenas, e húngaras, muito mais fracas, ficando responsáveis, pelo flanco, à volta da cidade. Durante o mês de setembro, o avanço foi imparável, graças principalmente, aos ataques aéreos, dos temíveis, bombardeiros Stuka, que conseguiam destruir, casas e edifícios, ocupados pelos soviéticos, com incrível precisão. No meio de setembro, 90% da cidade, já estava em mãos alemãs, com as restantes forças soviéticas, divididas em duas, pequenas bolsas. Momento no qual, o comandante do sexto exército, o general Friedrich Paulus, anunciou, com toda pompa e circunstância, que a cidade de Stalingrado, cairia no máximo em outubro, e que antes do ano terminar, o rio Volga, teria sido cortado pelos alemães. Se esse objetivo, tivesse se concretizado, Stalin não teria mais acesso, ao precioso petróleo do Cáucaso, e o seu exército, que já tinha perdido, os campos agrícolas da Ucrânia, não teria mais como lutar. Mas apesar de toda a confiança, e da fantástica máquina de guerra, lançada pelos alemães, contra Stalingrado, os soviéticos, simplesmente, não saiam da cidade. Nessa época, Stalin iniciou, uma política conhecida, como, nem um passo atrás, que proibia, qualquer soldado, ou comandante, de recuar em Stalingrado, e para forçar, a execução dessa política, o exército vermelho, posicionava, pequenas unidades, na retaguarda, das suas próprias forças, com ordens expressas, para disparar, e matar, quem voltasse para trás. Essa política, levou a batalhas, horrivelmente sangrentas, como por exemplo, no Mamaev Kurgan, o único ponto elevado, da cidade, e que por isso, foi acirradamente, disputado, pelos alemães, e pelos soviéticos. No auge da batalha, a expectativa de vida, de um soldado, enviado para o Mamaev Kurgan, tanto alemão, como soviético, era, acreditem ou não, de apenas, duas horas, tal era, a ferocidade, dos combates. Depois da guerra, os soviéticos, contaram, mais de 15 mil, corpos, enterrados, ou semi enterrados, apenas, naquela pequena região. As duas bolsas, soviéticas, de resistência, no interior da cidade, eram mantidas, por meio, de travessias, perigosas, do rio Volga, com soldados, acotovelados, em balsas, que eram metralhadas, e bombardeadas, pelos alemães. Muitos soldados, soviéticos, eram lançados, para frente de batalha, sem armas, e equipamentos adequados, e com frequência, eram enviados, em duplas, com apenas, um fuzil, para os dois. Os escombros, criados pelos destruidores, bombardeios, criaram um labirinto, de trincheiras, e obstáculos, que eram usados, por ambos os lados, em emboscadas, e em ataques. Devido aos escombros, e as ruas estreitas, os blindados alemães, não podiam entrar na cidade, e por isso, os combates, eram quase corpo a corpo. Era frequente, unidades alemãs, e soviéticas, disputarem, a mesma casa, cômodo a cômodo, com pequenos prédios, ocupados, tanto por um, como pelo outro lado. Como lutavam, tão próximos, os alemães, não podiam sequer, bombardear a cidade, sob risco, de matar, os seus próprios soldados. Em Stalingrado, os atiradores furtivos, atuaram, com grande eficiência, aproveitando-se das ruínas, escondendo-se em locais escuros, e protegidos, e escolhendo as suas vítimas, com cuidado. Estima-se, que apenas na cidade, mais de 3 mil militares, tanto soviéticos, como alemães, na sua maioria, oficiais, foram mortos, por atiradores furtivos. O destaque, vai para Vasily Zaitsev, que matou 225 soldados alemães, dos quais 11, eram atiradores furtivos, alguns deles, enviados especificamente, para caçá-lo. Esse tipo de combate, era péssimo, para o soldado alemão, habituado a combater, em grandes e amplas, manobras de cerco, mas era perfeito, para o soldado soviético. No início de novembro, quase 95% de Stalingrado, estava nas mãos alemãs, e Hitler, estava tão cego, e obcecado, por esse objetivo, que não reparou, que nos flancos, o exército vermelho, se preparava, para atacar. Graças a uma série, de manobras, muito bem preparadas, os generais, Georg Zhukov, e Alexander Vasilevsky, conseguiram concentrar, nos flancos norte, e sul de Stalingrado, mais de, um milhão, de soldados, e quase, mil blindados, e 14 mil, peças de artilharia. E no dia, 19 de novembro, de 1942, com o sexto exército, profundamente preso, nos escombros da cidade, esses dois flancos, avançaram, no âmbito, da operação Uranus, um em direção ao outro, num grande movimento de pinça. Mais de um milhão, de soldados soviéticos, avançando em simultâneo, a partir do norte, e a partir do sul, contra flancos, mal protegidos, por italianos, húngaros, e romenos. O avanço, foi tão rápido, que em apenas, quatro dias, as duas pontas, tinham se unido, ao oeste de Stalingrado, cercando, todo o sexto exército alemão, bem como, algumas tropas, auxiliares, de outras nacionalidades, totalizando, cerca de, 270 mil soldados. Quando ficou comprovado, que os alemães, estavam cercados, em Stalingrado, o marechal de campo, Erich von Manstein, disse a Hitler, que o sexto exército, deveria abandonar a cidade, e tentar, quebrar o cerco, enquanto os soviéticos, ainda não tinham, fortificado a região. Mas Hermann Goren, o chefe da Luftwaffe, tinha garantido a Hitler, que os seus aviões, seriam capazes, de suprir as necessidades, do sexto exército cercado. E por isso, a sugestão, de tentar quebrar o cerco, foi recusada. Os 270 mil soldados alemães, cercados em Stalingrado, precisavam de, no mínimo, de 500 a 700 toneladas, de suprimentos por dia, entre comida, munição, remédios e combustível. Uma marca, que só poderia ser alcançada, com 350 aviões, Ju 52. Mas durante todo o cerco, os aviões de Hermann Goren, só conseguiram entregar, em média, 100 toneladas por dia. Ou seja, 5 vezes menos, do que o mínimo necessário. Nessa época, o inverno, já se tinha abatido com força, sobre toda a região. E os soldados alemães, sem combustível, sem comida, e com pouquíssima munição, morriam aos poucos, no interior do cerco. Em dezembro, o marechal, Erich von Meinstein, avançou em direção, ao 6º Exército, com uma força, bastante concentrada, de blindados. E no dia, 18 de dezembro, estava a 48 quilômetros, das forças alemãs, cercadas. Mas Hitler, numa outra decisão controversa, proibiu o 6º Exército, de pressionar o interior do cerco, em direção a coluna de Meinstein, já que ele tinha decidido, que não iria abandonar a cidade. O que Hitler queria, era que Meinstein, sozinho, abrisse um corredor, através do qual, pudesse passar suprimentos, por via terrestre. Mas ele não queria, que o 6º Exército, saísse da cidade. E por isso, o avanço de Meinstein, foi inútil. Na segunda quinzena de dezembro, os soviéticos, lançaram outra ofensiva, expulsando totalmente, as forças alemãs do Cáucaso. Deixando o 6º Exército, cercado em Stalingrado, a mais de 150 quilômetros, da posição alemã, mais próxima. Quando o ano de 1942, terminou, o 6º Exército, sabia que estava condenado, e que o resgate, era impossível. No início de janeiro de 1943, a ofensiva soviética, se intensificou ainda mais, e no dia 7 de janeiro, os alemães, tinham recuado, mais de 200 quilômetros. Momento a partir do qual, os soviéticos, começaram a enviar, propostas de rendição, que foram todas, recusadas, pelo General Paulus. No dia 22 de janeiro, o General Paulus, pediu autorização, a Hitler, para se render. Mas o pedido, foi recusado. E no dia 24, ele telegrafou, para Hitler, dizendo que tinha, sob os seus cuidados, mais de 18 mil feridos, e nenhum remédio, ou curativo, à disposição. No dia 26 de janeiro, as forças cercadas, foram divididas, em duas bolsas. E no dia 28, foram divididas, em três bolsas. No dia 30 de janeiro, já não havia, mais nada a ser feito, e Hitler, num ato, bastante solene, elevou, o General Paulus, ao posto, de Marechal de Campo, uma clara mensagem, dizendo para ele, não se render, e morrer lutando, ou no pior dos cenários, se suicidar. Já que nunca, na história alemã, desde 1871, um Marechal de Campo, se rendeu para o inimigo. E na manhã, desse dia, 31 de janeiro, de 1943, Paulus, foi acordado, pelo seu ajudante de campo, que lhe disse, que tinha sido promovido, a Marechal de Campo. Paulus, sabia muito bem, o que isso significava, e respondeu, não me vou matar, por Hitler. E no final da manhã, forças soviéticas, entraram no quartel, general de Paulus, para negociar a rendição, algo que foi concluído, no início da tarde, desse dia. Na última mensagem, enviada por Paulus, para Berlim, ele propositalmente, omitiu, a tradicional, saudação a Hitler, escrevendo no seu lugar, longa vida, a Alemanha. Outras bolsas, resistiram, até o dia 2 de fevereiro, com pequenos grupos, de soldados alemães, lutando até quase, o final de fevereiro. É muito difícil, calcular o total de baixas, mas estima-se, que apenas em Stalingrado, os soviéticos, tiveram mais de, 1 milhão e 100 mil baixas, com as forças do eixo, perdendo mais de, 600 mil soldados, entre mortos, feridos e capturados. Foi a pior, derrota alemã, em toda a guerra, da qual, nunca mais, iriam se recuperar. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma